Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscrevam no canal se tu ainda não for inscrito no canal, que a gente tá chegando aos 16 mil, então dá aquela moral, dá aquela força e vem fazer parte da família Nunes, que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, dado o recadinho, mano, hoje a gente tá aqui pra um react diferente, mano. É o segundo melhor rap do Levi, Biakuran Prod AWK MP3, mano. Então vamos lá, deixa muito like, se inscreve no canal, Biakuran é nóis, mano, então bora lá. Biakuran é nóis. Levi chegou tarde na escola e a prof foi demitida, ela que chegou muito cedo, não pode nem arrumar a briga, porque Levi é um cara que gosta da casa limpa e se vê qualquer sujeira, ele faz uma faxila. Levi, deveria ser um elogio? Imagina ser tatu Levi hoje? Escrever o nome dele no caderno? Só que quem morreu foi o Death Note. Levi não respira o ar que lhe abastece, as minas só queriam o Levi como o Sugar Daddy. Dizem que muitos não falam, mas eu vou falar aqui. Que não existem homens héteros perto do Levi. Em frente ao espelho, é o espelho que chora. Levi pegou dinheiro, mas quem deve é o agiota. A atmosfera muda somente com sua presença. O Mamaco sabe muito bem o que ele representa. Agora de uma coisa você pode ter certeza. Se você for um titanto, vai perder sua cabeça. Mesmo que todo mundo morra, o Levi permanece aí. O autor não é louco o suficiente de matar o Levi. O Levi é bica, o Levi é foda. O cara faz faxina, a sujeira te incomoda. Ele deu 7% do poder pra um cara bacana. E esse cara é careca e é chamado de Saitama. Levi é aquele que quando espirrou criou o vento. Ele não precisou de ajuda no seu nascimento. Levi é a Blade Matadora de Titã. E pra todos eles não terá um amanhã. Dia 25 de dezembro, aniversário do Levi. E para os otakus, esse é nosso Natal. Enquanto você tava ouvindo esse rap aqui. Levi tava girando, cortando o bestial. Essa lenda que o Levi nunca errou na vida. O Eren questiona quem é o protagonista. O Levi é tão foda que o inimigo não esquece. Ele bate em alguém, a pessoa agradece. O Levi jogou uma pedra que acertou os dinossauros. Hoje ela é conhecida como um tal de meteoro. O Levi usou um óculos e todos se ligaram. O que nada é melhor do que a visão de seus olhos. Ele teve pedra no rim, só uma coisa te digo. Hoje são conhecidas como joias do infinito. O Levi foi comprar fiada e acabou levando troco. Aqui mais uma vez eu tô babando ovo de novo. O Levi é pica, o Levi é foda. O cara faz faxina, a sujeira te incomoda. Ele deu 7% do poder pra um cara bacana. E esse cara é careca e é chamado de Saitamba. Levi é aquele que quando espirrou criou o vento. Ele não precisou de ajuda no seu nascimento. Levi é a bebê de matadora de titã. E pra todos eles não terá um amanhã. Caralho, mano. O que eu vou dizer pra vocês? Mano, foda bagaralho, mano. Cara, o Levi é a Beyblade matadora de titã, cara. Que coisa mais linda, mano. Isso é a mais linda poesia. Vocês têm que entender isso, mano. Não tem poesia melhor do que isso, velho. Cara, o Levi é pica, mano. É isso, é isso, mano. O Eren se questiona se é o protagonista. Porque, cara, o autor não é retardado de matar o Levi, cara. Na moral, na moral. Mata o Levi, mano. Acabou o anime, velho. Eu paro de ver. Não tem, cara. O cara é pico, o cara é zico, o capitão Levi. O cara espirrou e criou o vento. O cara deu 7% pra um cara bacana aí que criou o Saitama, mano. É isso, Biakuran. Top bagaralho, mano. O segundo melhor rap do Levi. Biakuran, Prod, AWK, MP3, mano. Sensacional. Sensacional. Eu quero reagir mais a Biakuran. Por favor, peçam muito, Biakuran, mano. Eu vou reagir ao primeiro rap do Levi, se vocês quiserem muito. Tem o rap do Eren. Cara, da Gabi. Cara, tem muito, muito rap ainda pra reagir, beleza? Então, comenta aqui. Deixa muito like. Se inscreve no canal, mano. Dá aquele voto de confiança aí. E ativa o sininho pra não perder nossas lives, beleza? Então, deixa o like. Valeu, falouzinho, fui!